O que é o problema com essa pessoa? É, as pessoas que é problema comigo. Cara, eu sou um doce de pessoa, sou libriana, libriano é diplomata. O que é diplomata? Ah, uma pessoa que conversa, dá várias oportunidades, entendeu? Tipo, uns dois anos atrás, eu fui lá no morro, aí eu pedi o garoto pra fazer um mototáxi pra mim. Aí ele não me deu meu troco, o troco era dois reais. Filha da puta. Aí, tava tipo 30 homens, aí eu tenho o meu histórico, né, de briga, de não sei o que, mas eu tô calma agora, né, sou MC Carol, tem que ficar calma, qualquer coisa é processo, né. Só queria seus dois reais. Só queria meus dois reais. Aí ele ficou debochando, pô, uns 30 homens, os caras tudo sentados, sabendo do meu histórico, e ele debochando, eu falei, pô cara, deixa eu ir embora, mano, só me dá meu truco aí, cara. Ele, ah, toma essa atitude. Fala com quem você quiser, tipo assim, ensina um ano pra mim e fazer reclamação. Caralho, dois reais, mano. Eu falei, cara, eu não vou procurar ninguém não, cara, eu vou quebrar tua moto, brother. Por causa de dois reais. Falei, pô, minha moto tá ali, aí eu fui lá na moto dele. Aí, cara, o que que aconteceu? Aí ele veio, aí eu pensei que ele ia me dar meu dinheiro, né, ele rasgou na minha cara os dois reais. Olha, desaforado. Aí cheguei a moto no chão, fui pra cima dele, apanhei, aí ele pegou e me levou pra boca, aí veio os caras da boca e mandou eu subir. Aí eu cheguei lá e falei, pode dar tua versão. Aí ele falou, eu falei, cara, ele rasgou meu dinheiro, não quis dar meu dinheiro, é isso mesmo. Eu quero meu dinheiro. E aí? Dois reais. Conseguiu os dois contos? Não. Filha da puta, mano. Ele rasgou o dinheiro. Não, desaforado, mano. Mas enfim, é a vida. Caralho, ela foi pras ideias, aqui em São Paulo a gente fala, foi pras ideias por causa de dois contos, mano. Ah, no mínimo eu dava uma facada no pneu da filha da puta. Ou cuspia, onde acelera. Mas é aquilo que ela falou. O cara quis arrumar problema com ela. Eu falei assim, meu troco. Os caras ficavam me tirando pra milionário, entendeu? Ah, ela não precisa de dois reais, mas eu quero mais dois reais, pô. Que isso? Lógico, é um troco, cara. Se eu fosse homem, não ia fazer isso, entendeu? Entendi. Debochar, não sei o quê. Não, eu quero meu dinheiro. Mas você não deu nenhum pão bom nele? Eu tentei, Lec, mas eu apanhei. Mas faz parte. Não, não faz parte, não. Não, na rua faz parte, cara. Você vai pra cima, vai ser ganha, vai ser perde. Mas, ó, você... É porradeira do jeito que ela fala. Às vezes você ganha, às vezes você perde. A vida é essa, filho. Ó, mas você, você começou no funk, que ano? O que foi? Um pombão aqui, ó. Aqui, ó. Mas aquele soco de morder a língua, assim. Hum, quem essa moto sua? Filha da puta do cara. Ficava, arrancava o aro na mão, assim, entendeu? Você começou no funk, que ano? E aí, ó. E aí, ó.